Bom gente, estou fazendo esse vídeo para falar com vocês dos primeiros governos que existiram no Brasil, duas formas de governo, que eram as capitanias hereditárias e o governo geral. Vou falar um pouquinho de cada uma, de uma forma bem resumida, para você aprender de uma forma bem rápida. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o joinha. Bom, vou começar pelas capitanias hereditárias que vieram primeiro. Elas vieram com o Martim Afonso de Souza, veio o Dom João III de Portugal e veio aqui o Martim Afonso de Souza para administrar essas capitanias hereditárias. Vou deixar a imagem aqui das capitanias hereditárias para vocês. Qual eram as capitanias hereditárias mais importantes? A de São Vicente é de Pernambuco. Então, Pernambuco por questões de, principalmente Pernambuco ali, por questões da cana de açúcar e tudo mais. Então, houve essas capitanias. Qual é o objetivo das capitanias? Escravizar indígenas, cobrar tributos e fazer também doações de terras não usadas, que eram as Cês Marias, e para exploração de recursos minerais. Só que estava sendo muito atacado e não estava tendo uma eficiência, não estava demonstrando interesse, os nobres não estavam tendo interesse e tudo mais. Então, tipo assim, não era muito lucrativo o Brasil. Então, o que eles fizeram? O governo geral. Então, Portugal já começa a perder o interesse nas Índias e começa a se focar mais no Brasil. Com o objetivo centralizar a administração e defender a custa que custar esse território do Brasil. Veio primeiro o Tomé de Souza, que trouxe os primeiros escravos, trouxe os jesuítas. Então, ele faz uma mudança muito importante. Depois veio o Duarte da Costa, que teve questões da França Antártica, que a gente vai vender um pouquinho do Mendes Sá, do Estácio de Sá, que ajudou a expulsar os franceses do Brasil. Então, é um pouco mais ou menos isso. Os governos gerais, as capitanias hereditárias e os governos gerais. Ok? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu joinha. É isso aí, valeu.